E aí é tudo bonitinho para o evento daqui a pouco amanhã daqui a pouco tudo armamentadinho pelo Walter Brian aqui ó azulzinho vermelhinho e aqui ó as cortinas já tá tudo no jeitinho aqui Lucélia tudo bonitinho tudo estiloso para festa logo mais amanhã despedido de Raniel que vai para São Paulo e aqui o nosso e aqui ó bonitinho aqui tudo armamentadinho a nossa produção aqui vermelho azul valeu é não vou poder ir hoje não vou sair aqui tá meio pesado o clima valeu até o próximo vídeo